Voltados ao mercado varejista, os expositores interativos Qualipix oferecem uma opção inovadora a fabricantes e lojistas de diversos segmentos na exposição de seus produtos. Os expositores interativos utilizam monitores Full HD de 43 polegadas e sistemas inteligentes de mapeamento de objetos, retendo a atenção do cliente com mídias interativas personalizadas. Apresente fotos, vídeos e especificações técnicas dos produtos em um layout moderno, dinâmico e interativo. Com a interação de ferramentas como Google Analytics, é possível reunir informações estratégicas sobre os consumidores e elaborar campanhas segmentadas. Acompanhe as áreas mais acessadas da tela e os produtos mais tocados. Compare o desempenho dos seus produtos com análise precisa de dados. Ofereça ao seu cliente uma experiência surpreendente de interatividade. Acesse nosso site ou fale com a central de atendimento Qualipix.